Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar variação linguística e preconceito linguístico. Nós iremos iniciar nossa aula fazendo a leitura de uma tirinha. Vamos à leitura. Para mim pode ser uma poção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí? Como vocês observaram, nós temos uma tirinha e nós temos três personagens. O primeiro personagem utiliza a palavra aipim para designar uma raiz. O segundo personagem designa como macaxeira e o terceiro ele chama de mandioca. E aí ao final nós descobrimos que todos se referem a uma mesma raiz, a um mesmo tipo de alimentação, que popularmente no nosso estado é chamado de macaxeira. A isso nós damos o nome de variação linguística. Vamos a mais alguns exemplos. O que seriam variações linguísticas? É uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Essas variações surgem a partir de diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Os principais tipos de variações são a variação regional ou geográfica, que é a que ocorre em virtude das diferenças geográficas entre os falantes. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, por exemplo, como o Rio de Janeiro e Goiás, quanto em países que compartilham a mesma língua, como o Brasil e Portugal. Vamos ao exemplo aqui, de uma variação regional ou variação geográfica. Aqui nós temos um exemplo clássico do Chico Bento. Observe que aí nós temos uma variação regional ou geográfica. Nós moramos em um país que fala como língua a língua portuguesa, e aí dentro da língua portuguesa nós temos variações, e uma delas é a regional. Dependendo da região em que você more, automaticamente você tem um tipo de falar típico da sua região. Vamos ao próximo exemplo. Por exemplo, variação social é decorrente das diferenças socioculturais, já que o fato de as pessoas terem ou não acesso contínuo e prolongado a uma educação formal e aos bens culturais, como museus, cinemas, literatura, leva a se expressarem de maneira diversa. Por exemplo, os advogados normalmente utilizam uma linguagem mais formal no exercício da profissão. Em contrapartida, pessoas menos favorecidas tendem a utilizar uma linguagem mais coloquiais, resultado principalmente da privação econômica, educacional e cultural. Então vamos entender um pouquinho mais. Variação regional depende da região do país em que você mora, cada região tem o seu tipo de falar. Já a variação social, ela está muito ligada às profissões. O advogado, ele tem um tipo de linguagem que é empregada na profissão, assim como o médico também. Se o médico fosse utilizar a linguagem que ele aprendeu na faculdade com o paciente, com certeza o paciente não compreenderia. Vamos continuar? Variação social, um exemplo. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às sete horas e tomamos café às sete e quinze. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às nove. Observe que aqui nem houve uma comunicação, porque quando a patroa fala com a Georgina, a Georgina interpreta completamente diferente. O tipo de linguagem empregada pela patroa e entendida pela Georgina não se equiparam. A Georgina acha que pode acordar a hora que quer e a patroa está dando uma mensagem para ela, dizendo que ela precisa se acordar antes das sete, porque às sete horas o café tem que estar na mesa. Vamos continuar? A variação histórica é o resultado da passagem do tempo, já que a língua está em constante modificação, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para comunicarem-se de forma mais efetiva. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o português atual. Essa variação é muito utilizada por nós, só que ela acontece no decorrer do tempo, ela é histórica. Então, a língua, como todos nós, estamos em constante transformação. Então, as palavras vêm sofrendo mudanças ao longo do tempo. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês que a palavra você que nós conhecemos, ela vem sofrendo uma variação contínua ao longo do tempo. E aí nós temos um exemplo da palavra você, que vocês conhecem. Ela começou como vossa mercê, vós mercê, vós mercê, vã ser, você. E se nós pararmos para observar, hoje, a palavra você, nas redes sociais, ela virou um VC. Então, assim, com o passar dos anos, as palavras podem sofrer variações, elas podem se modificar para a nossa facilidade, para facilitar a comunicação entre nós. Continuando, vamos ao preconceito linguístico. O que seria preconceito linguístico? Preconceito, como a própria palavra já diz, é algo que não é muito bom, é uma coisa ruim, tá, gente? O preconceito linguístico no Brasil, ele é algo muito notório, visto que muitos indivíduos consideram sua maneira de falar superior de outros grupos. Isso ocorre muito entre as regiões do país. Por exemplo, um sulista que considera sua maneira de falar superior aos que vivem no norte do país. Antes de mais nada, devemos salientar que nosso país possui dimensões continentais grandiosas. E, embora todos falamos a língua portuguesa, ela apresenta diversas variações e particularidades regionais. Importante destacar que o preconceito linguístico acontece no teor de deboche e pode gerar diversos tipos de violência, física, verbal e psicológica. Como o próprio nome já disse, o preconceito não é uma coisa boa. O país é dividido em regiões e ele tem dimensões continentais enormes. Nós sofremos influência direta dos portugueses, nós falamos a língua portuguesa, mas nós também sofremos influência de outros países durante a nossa colonização. Isso significa que cada região do país tem uma maneira própria de falar, mas que nenhuma é superior ou inferior à outra. Todos nós falamos de acordo com o nosso grupo social. E tudo é correto dependendo do contexto. Perdão. Vamos dar continuidade à aula. Preconceito Linguístico. Quais são minhas notas? Quais são minhas notas, Chico? E eu é que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale já para o cartigo. Mas... E amanhã quero você o fino do português. Os sotaques que se distinguem são somente nas cinco regiões do Brasil, mas também dentro do próprio Estado. Aliás, gente, os sotaques que nós temos não são apenas somente nas cinco regiões do Brasil. Eles também existem dentro do próprio Estado. São os principais alvos de discriminação. uma pessoa que nasceu e vive na capital do Estado e uma pessoa que vive no interior. Então, nós temos aí um exemplo clássico de preconceito linguístico. O Chico, que é de uma região, uma região considerada rural, ele vai à escola, a professora é de uma região que é considerada o Estado, provavelmente da capital, e aí ele emprega no decorrer da aula a linguagem aprendida por ele, no grupo social dele. e aí a professora automaticamente vem e tenta tolhê-lo, tenta fazer uma correção. Aquela é a linguagem que ele aprendeu dentro do meio social dele. Então, para ele, aquela linguagem é correta. No grupo social dele, aquilo é correto. Vamos continuar. Geralmente, quem está na capital acredita que a sua maneira de falar é superior à das pessoas que habitam no interior do Estado e mesmo às áreas rurais. Nesse caso, muitas palavras pejorativas e depreciativas são utilizadas para determinar algumas das pessoas através de um estereótipo associado às variedades linguísticas. Por exemplo, o caipira, o baiano, o nordestino, o roceiro, entre outros. E agora vamos a um exercício para ver se vocês conseguiram realmente entender quais são as variedades linguísticas e o que é preconceito linguístico. Vamos lá? A seguir, são apresentados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los atribuindo a variação linguística. Antigamente, é o título, Antigamente, as moças chamavam-se Madimosele e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, dezoito. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alférez, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Qual a variação empregada neste texto? Variação histórica, variação cultural, variação regional ou variação social. Vamos lá? A variação empregada é a variação histórica. Observe que a maior parte dessas palavras já não se utilizam mais. Houve uma evolução no passar do tempo. E essa foi mais uma aula de língua portuguesa sobre variação linguística e preconceito linguístico. Quem quiser fazer uma revisão dessa aula, por gentileza, acesse a plataforma Eduque. Quem quiser assistir outras aulas também, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula! E aí a próxima aula! Obrigado.